Estabelecer um minuto de silêncio. Pois Roberto faleceu um apto assistente da Federação de Pernambuco, mas os outros, todos os integrantes aqui da CBF, não sabem dar. Vamos tentar buscar o nome dele, é por causa desse falecimento, um minuto de silêncio. Autoriza Fabrício Corrêa. Bola rolando, está valendo, é o campeonato brasileiro na tela da Globo. Ele tocou mais atrás, aí recebeu o Gilzinho, pro William, domina, interior da grande era, levantamento pro Liedson, toque de cabeça antes do Liedson, foi pela linha de fundo, Gilzinho tocou nela. Cris Canteio, time do Corinthians, marcou o tiro de meta, arbitragem, Caio Ribeiro. Pois é, um jogo recheado de garotos, pelo menos do ponto de vista físico, ele começa a todo vapor, boa tarde Caio. Boa tarde Luiz, é isso que a gente imagina, um jogo muito mais corrido do que se tivessem os titulares. O passe também com um ponto forte, que rolou do Savoá pro Lanzini, Lanzini tem o Matheus Carvalho pedindo, levou o Lanzini na individual, rolou pro Matheus Carvalho, chegou batendo, espalma Cássio! Completa, socando a bola pra lateral, vai virando o ídolo, Cássio, da nação corintiana. Entrou muito bem no time, é muito bom o goleiro. E o Lanzini vai lá pra fazer a cobrança da falta, o Carleto também fica posicionado, o Carleto é canhoto, mas ele chuta muito bem. O Lanzini, você vê a barreira que protege o canto direito do Cássio, partiu o Carleto, bateu pro gol, o Cássio espalmou! A chance na sobra, Marquinhos, jogo que segue! E o Cássio foi muito esperto, ele fez uma defesa de vôleibol. Paralho já terminou. William, se manda pela direita, botou pro pé direito, que é o bom, fez o cruzamento, o Gilzinho jogou à direita do Berna. Pois não, Caio, completando. Agora, acho fundamental, não só que o time reserva, joguem como time titular, mas as categorias de base também. Primeiro, pra formação de jogador. Segundo, que numa eventualidade, quando você colocar o cara em campo, ele já tá acostumado e já sabe o que tem que fazer. Douglas, de letra pro Gilzinho. O Wallace, roubada de bola, Samuel foi pelo centro. Ele tentou o chute pro gol, o Cássio caiu! E fez até mais, que visão teve o Wallace, porque a bola ia no cantinho, ele tava longe, era um chute difícil, eu diria. Para não dizer improvável, é um chute difícil, né? Toca essa bola pro Marco Júnior. O Wallace ganhou, adiantou pro Samuel. O Wallace passou, recebeu o Wallace, bateu cruzado. Jogou à direita do gol. Globo, a gente se liga em você. Tá jogando aí o Wellington. Acabou perdendo a recuperação do Corinthians. William, botou essa bola pro Douglas. Douglas domina pela esquerda, o William foi pra boca do gol. Douglas bateu cruzado na trave, no goleiro, segura a Berna. Bateu na trave, explodiu no corpo do Berna. Olha a roubada de bola aí do Liedson. Limpa, toca pro William. Aí o Douglas. O Jean encostou na marcação, olha só, a bola bate na trave. Levou sorte duplamente o Ricardo Berna, né? Aqui a bola, primeiro bateu na trave, segundo bateu nele e não teve força de primeira. Boa bola. Ramon, protegeu. Trouxe pro pé direito o Ramon, levou pro esquerdo, que é bom, não bateu. Ajeitou pro William, segura a Berna. É a segunda oportunidade em dois minutos, oportunidades claras do Corinthians. Se prepara Marco Júnior pra fazer a cobrança. Leandro, Eusébio, Wellington, Digão, os grandalhões. O Fábio também vai na primeira trave, vem levantamento. Olha o Digão, toque de cabeça. Gol do Fluminense. Leandro, Eusébio, o número 4. Na cobrança do escanteio. Leandro, Eusébio, que tá sempre por ali. O Marco Júnior bota na segunda trave. Ele se antecipa ao Digão. No contrapé do Cássio. Veja uma outra imagem, como sobe o Eusébio. É preciso na cabeçada. O Ramon subiu, mas ficou distante, que atrapalha o Leandro, Eusébio. E o Corinthians pressionando no finzinho de jogo. Vai na Douglas pra fazer a cobrança da falta. Os grandalhões. Ramírez. Elton. A Dilson. Vem levantamento do Douglas. Espanteio. Williams, suas tatuagens ali na expectativa. Agora passa. A barreira tá na posição adequada, até além dos 9 metros de 15. Berna no meio do gol. Douglas, mais próximo da bola. Williams um pouquinho mais atrás. Partiu o Douglas. Partiu o Douglas. Ricardo Berna foi. E ela foi pela linha de fundo, desviada pelo goleiro do Fluminense. Descanteio Corinthians. Descanteio Corinthians. Vai lá o Douglas. Mais uma vez o lance aí. Quarta-feira depois de Avenida Brasil. Corinthians e Vasco valendo uma vaga nas semifinais da Taça Libertadores da América nesse Pacaembu. Olha o Carlinhos. Botou na frente. Saiu o goleiro. O Carlinhos tocou. Bateu meio que na trave, meio que na proteção da rede. E acho que o Carlinhos buscou. Foi um gol mesmo. Olha só. Bola nas costas. O Eldinho marcou errado. O Carlinhos já chegou tocando na frente. Bateu na trave mesmo. Quase do lado de fora. Mas na trave se acerta e ia botar lá dentro. No momento em que apita Fabrício Corrêa.